Tá, a gente tinha voltado a uma missão, né, agora, e eu não sei o que liberou aqui, talvez alguma coisa na nave, que eu tava conseguindo fazer reparar na nave, ah, agora eu consigo, agora sim, ó, câmera de aprimoramento, a câmera de aprimoramento sofreu avareias e ficou inativa, até os reparos serem feitos teremos que solicitar todos os servidores adicionais aos armadões de titã, vamos reparar a câmera de aprimoramento, que acho que é aqui que a gente vai dar o upgrade nos soldados, Eu posso aprimorar mais de uma coisa ao mesmo tempo? Quanto que eu tenho servidores? Não tô vendo nada dizendo que eu não posso, enfim, isso aqui é o que? Ahn, Algurion, ah, inclusive eles lançaram um patch hoje desse jogo, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha acesso às coisas da pré-venda sem ter comprado a pré-venda? Aí agora eles tiraram isso, não tá mais tentando fazer isso, só que quem já pegou, no caso eu, é, vai conseguir ter acesso a essas coisas no save atual, então depois no próximo save eu não vou ter mais nada disso, o martelo, tal, o livro, essas coisas aí, acho que é só isso na verdade que tinha da pré-venda, mas depois da, no outro save eu não vou ter mais nada disso, até eu terminar esse save é tudo na minha conta, tranquilamente, esse cara tomou um tiro no pé gigante fazendo isso, vai tudo bem, vai. Ahn, prognosticares nativos, o Algurion sofreu avareza e ficou inativo, até realinharmos o aparato prismático, não poderemos utilizar os prognosticares de maneira efetiva para vaticinar as atividades inimigas. Repare também, não sei se... Ah, peraí, se mudar seu projeto de construção agora, você perderá todo o projeto de servidores usado no projeto atual. Tem certeza? Ah, tá, então, não. Então não mude. Termina a primeira parada aí. O que mais pode ser feito? Só tô testando. Menino de pesquisa. Quanto tempo falta aqui, minha filha? Oito dias, tá. É... Não tem nada pra falar com ninguém aqui. Então acho que a gente pode ir pra outro negócio do mapa estelar aqui, né? Imposto e alcançar a missão a tempo. Tá, então. Calma aí. Informação primeiro. Imposto e alcançar a missão a tempo. Então o que eu faço da minha vida? O objetivo é pesquisar a parada ali. Não tem nada que eu posso fazer, então. Ah, sei lá. Vamos passear um pouquinho. Vai passar o tempo de qualquer jeito? Vamos lá. Não podemos atender de sentar nas mãos enquanto a flor está se desprezada. Comandante! A proclamação não conseguirá chegar a todas as missões da respiração. A construção do motor de distorção e dos sistemas do Algurion facilitaria a chegada das missões com tempo mais que o suficiente. Esse Poxwalker foi um dos impérios do Império, afligado com um vírus mutagênico. Não há dúvida de que estamos lidando com o trabalho do de Nurgle do Plague. Porra, tinha dúvida ainda que era Nurgle? Essa deve ser a flor que se escutou nesses fragmentos astropáticos. Dentro do Carcaço, eu encontrei um germe de algum poder antigo corrompido com ressonância psíquica. Essa árvore é usada para espalhar o vírus. De isso, eu tenho certeza. Mas ela veio para mim ameaçada, e não há mais nada que eu posso aprender. Para estudar como nós podemos lutar com essa plaga, eu tenho que adquirir uma dessas árvores completamente intactas. Eu posso instruir seus irmãos sobre como extrair esses espécimen de forma adequada. Por favor, garantir que eles tenham atenção. O Império ameaça a indolência. Vamos não o decepcionar. Isso é o Inquisitor, Cartha Vakir, do Ordo Malleus. Eu sou aluno de Evixia Danica. Código de acesso, Clarion, Magenta. 11, 17, 21. Eu preciso de resposta imediata do Titan. Isso é Grandmaster Vardan Kai respondendo, Inquisitor. Esse acto borda com heresy. O screens do astropathes que você já burned já reverberam through a warp. É sorte para você que eu estou procurando a campanha na nearby Chimera system. Eu sugiro que você explique você, e rapidamente. Grandmaster, eu tenho commandeiro a baleful edict. Nós face... Você tem sido a Grey Knight Strike Cruiser. As é meu direito, eu tenho fornecei dire omens para este sector. Já são Nurgle's poxwalkers roam free. Oh, indeed. Eu estou surpreendido que um agente de sua pedigree não está capaz de lidar com essas... Lesser threats de caos. A Gravain, talvez você possa me enxergar esse negócio para mim? Meu Deus, ele caiu em batalha durante a última campanha contra o Cadeum Cult. Nós havíamos voltado para o Titan para recuperar quando esse Inquisitor interveniu. Ah, irmão Ektar, isso é... desculpa de notícias. Eu acredito então que você tenha apoiado um dos nossos irmãos para atingir em sua casa. Bem, fale então, Commander. O que você diz com essa história do Inquisitor? Cara, aí é foda. Aí você me fodeu. Eu estou aqui na chamada Impossible Situation, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem que voltar para a Titan para reparar nossa nave, porque senão a gente não vai para lugar nenhum a tempo... Se a gente não resolver a parada, eu... Não sei nem para dizer que o mundo acaba, porque... Esse que é o problema de 40k, né, velho? Nosso problema são da galáxia, não é um planeta. Então, tipo, o que acontece se eu não ajudar um planeta? Tem cinco milhões de planetas, velho. O que muda? Um ser perdido. Eu não vou ficar preocupado com isso. Então, eu convoco o Pink para a Titan, velho. Falar da semente da proliferação. Eu vou falar da semente, velho. Mas a galáxia é full de misteriosos. Falar? Eu acredito que esses poxwalkers são o símptome de um muito maior canção. Eu só precisava de um tempo para fazer mais uma pesquisa. Muito bem. Eu não estou em um hábito de second-guessar aqueles sob o meu comandante, que é, até dado uma boa razão. Eu vou deixar o edicto em seu cuidado. Você tem o meu obrigado, Grandmaster. Mas ainda há uma razão que eu desejo falar com você. Como steward da armadura do Titan, eu esperava que você pudesse dar mais assistência. Não me agradeço ainda. Eu vou dar-lhe 60 Tertane solar dias para provar que esse medo garantia o desempenho de um todo mundo. Como é que é, o Cyphos Strike Force poderia ser colocado em bom uso em várias campanhas na galáxia. Alguma mais requisição do meu arsenal terá que ser ganhada. Mas eu... Oh, desligou na cara. Toma! Depois de cada reporte do Grandmaster, você pode gastar sua requisição para deslocar e upgrade de armadura. O slot de armadura dá-lhe acesso às novas reenforçamentos, servidores, grimoires e outros recursos no final de uma missão. Você só pode deslocar ou upgrade cada slot, uma vez por reporte. O slot de armadura aumenta sua chance de acessar mais e melhor equipamento. Pô, eu queria requisição de longo alcance, velho. Quanto que eu posso gastar? Tenho 7, né? Eu gostaria muito de longo alcance. Deixa eu ver aqui. O Arsenal de Titã briga uma vasta gama de armamentos de longo alcance magistrais. Possui um modelo de Tormenta-Raios padrão, além de outras relíquias. Psy-Canhões, Psycos-Silenciadores e Incineradores. Esse aí a gente tem. Para preparar sua requisição de longo alcance, aumenta as chances de ganhar acesso a armas de longo alcance de categoria mais alta como recupera de missão. Bom, eu gostaria de longo alcance e armadura, eu acho. Dá pra pegar mais 2, né? O que você acha importante, gente? A gente tem cavaleiro, não sei o que cavaleiro dá, deixa eu ver. Esse aqui é o único que não faz sentido. Aumenta suas chances de recrutar cavaleiros 600 e de rank inicial mais alta. Esse aqui também é bom. Porque os caras não vem tão fraquinhos, né? Pode ser esse, o de longo alcance e mais um. Aí tem corpo a corpo, armadura e comente o bélico. Cair granada, servo clinicamente passivo. O que vocês tomam como prioridade aí, gente? Todos os países da Via Láctea estão sob proteção do Imperador. Um abraço aí contra o próprio Grão Dourado. Deixar que os xenos e demônios vão se profanar por trás ao Sagrado. Mas a gente tá na Via Láctea? Armadura? Acho que a armadura é uma boa também. Então armadura, cavaleiro e longo alcance. A gente tem uma arma de longa alcance boa. É isso. Os pedidos de requisição estão no seu agrado, comandante. Não teremos outra oportunidade de ter o Grande Mestre em contato novamente. Tá, ótimo. Necropsia de Infestante. Dentro da carcaça encontrei uma semente imbuída fisicamente. O germe de um poder antigo agora corrompido pela ressurência espiritual. A semente está ligada ao espalhamento da proliferação, mas ela foi danificada quando o infestante foi destruído. Agora temos que extrair uma semente psíquica e táctina de um espelho funcional. Tá. Nós ambos temos trabalho para fazer. O que você precisa? Não é tão simples. A doença prolifera com velocidade, rápida demais para a semente se infectar em cada novo caso com um contato físico direto. Atualmente minha teoria é, a semente se emita em algum tipo de campo psíquico que ajuda a catalisar a disseminação. A semente da amostra de coletões foi destruída? Eu preciso das cenas intactas para estudos mais próximos. Se precisarmos. Os Reis e a Inquisição têm trabalhado juntos desde os primeiros dias de nossas ordens. Todos nós temos nosso próprio papel de jogar como... ...partners. Sim. Partners na minha missão. Sabem que eu não sacrificarei os seus homens, sem que a necessidade seja grande. Se precisarmos... Minha pesquisa beca. Próxima pesquisa. O que que temos? Harmonização Psíquica. Proclamação é uma embarcação incomparável obrigando seu próprio culo dos prognosticares. No entanto, creio que o potencial dos prognosticares tenha sido subutilizado e que as predições deles possam ser usadas para expurgar a proliferação. Não será suficiente para virar o jogo, mas pode conter o repugnante contágio até encontrarmos uma forma de destruí-lo. E aqui? Penetração no campo de distorção. A plantilência envolve os mundos que contamina como miasma de energia psíquica que fusca qualquer tentativa de intervir na órbita. Com estudo detido, acredito que possamos passar pelo escudo e projetarmos os poderes psíquicos no campo de batalha. E estamos conversando. Aquela lei é interessante essa aqui. A programação é uma embarcação incomparável obrigando seu próprio culo dos prognosticares. No entanto, creio que o potencial dos prognosticares tenha sido subutilizado e que as predições deles possam ser usadas para expurgar. a proliferação. Não será suficiente para virar o jogo, mas pode conter o repugnante contágio até encontrarmos uma forma de destruí-lo. Eu acho que essa aqui é interessante porque parece que vai vir um suporte aéreo, imagina. Acho que eu vou naquela ali, velho. Vambora. Suporte aéreo é sempre bem-vindo, velho. Seja como for. O protocolo demanda uma salutação preliminar. Consumidor-se reforçado. Uma coisa orgânica, orgânica, furando o meu navio. A inquisidora fazendo de tudo para desconsagrar meus procedimentos de quarentena. Agora ela pretende trazer mais uma dessas sementes a bordo, que é o de editar por causa de consagração. Qual a situação dos esforços de reconstrução? Eu estou preparando o desforço como solicitado. Eu tenho que cautionar-te, comandor. O edicto de Baleful é um ensino para o de MACHINE-GOD. E esses deus-máquina? Que? Que que é o deus-máquina, velho? Se eu conheço o deus-ex-máquina, que é aquele negócio que é para dar desculpa de história. Esperando por um novo input. Eu tenho que atender para os reparos. O imperador é o deus-máquina? Então, é um bagulho que você falou do Dewey daí, Meg. Eu estou ligado dessa magia. É só uma despegada mesmo. Falar com o Hector. O que achou da reação do grande mestre Kai a inquisidora? Comandante, é preciso reconhecer as evidências da inquisidora Vakir, que são de velhas escassas. Falatório indecifrável de uma astropata e um punhado de festantes. Oculto Kai a gente espalhou mortes e destruição por doze mundos colmeia. E três setores antes de serem detidos por nós. E quantas sementes que ela descobriu? Ok, não acho que esse exercício seja valioso. O grande mestre vai gastar nosso valor para essa campanha. Talvez há algum lugar para esse puzzle que nós fazemos. Estão escuro tanto quanto você. Talvez ainda falte uma peça das quebra-cabeças. A procuração da inquisição é vasta e apimbulada. É possível que não passemos de uma pequena peça movida de um lado para o outro, o tabuleiro com algum outro propósito. Entretanto, o especular não ajuda em nada. É seu o ônus de garantir que não retornemos a titã humilhados. Giro que você se concentre em concluir a missão que temos em mãos. Ai, estou meio carterada ainda. A domina lunete parece fora do eixo. Porque é o robozinho lá. Alltech priests são excêntricos em seu próprio jeito. Tecnopadics e Tecnomas. Eu já imaginei dois DJ já, velho. São excêntricos usando seu próprio modo. Perderam muito da carne mortal. Alguma dúvida em relação a ela? Não há seres. Eu confio mais para olhar para o edicto. Ainda que o fervor dela seja pela embarcação, possa por vezes eclipsar o nosso propósito, uma vez ou outra ela precisa ser lembrada. Você não tem alguma desconfiança em relação a ela? Ela salvou minha vida em mais de uma ocasião. Além de ter sido crucial para pilotar a proclamação através do espelho astral do Barão Eufórico e a estiração do espelho demoníaco dele em um milhão de fragmentos. A competência dela é inquestionável. Até mesmo o rumor de que ela lutou ao lado do Sr. Draigo. Aparentemente é ela, velho. Nós somos o ferro. Lembre-se disso. Ah tá, aqui é onde eu estava antes. É aqui que falta falar com você ainda. Ah, eu falei tudo já com isso aqui. Enfim, quartel... Putz bicho, mano. Não sabia que... Agora fodeu, né? Não sabia que gastava isso para recrutar. As cavaleiras estão disponíveis no titã por um pequeno clube de requisição. Pode recrutá-los a qualquer momento caso fiquem poucas unidades. Eu posso mudar de ideia e comentar o negócio aqui? Ou já era? Aí fodeu. Eu falei com ele. Eu falei isso aqui. Isso aqui eu também falei. Eu falei. Nós somos o ferro. Lembre-se disso. E agora... Não tem mais a missão ali, né? Ou tem ainda? Não tem nada. Comandante com os reparos da câmara de aprimoramento e a produção de servidores no estativo... Aí sim, amigo. Aí estamos conversando. Geração de reator aprimorado a 1. Ganhei um servidor por 10 dias. Então vamos fazer isso aqui, né? Ainda que o reparo do reator de plaza tenha sido suficiente para os esforços de construção mais básicos, a produção de energia permanece muito instável para o suporte a instalações mais avançadas. Os resultados levarão tempo para ser visíveis, mas reforçar o reator é um passo essencial para devolver a programação à devida glória. Vamos reparar a força primeiro então. Sem força a gente não faz nada. Cria da proliferação detectada. Não, mas eu não estou melhorando não. Eu estou fazendo o gerador. Eu uso o servidor para melhorar a nave então. Está tudo desconforme. Mas coro de prognosticados detectamos a presença de trilhas novas erupções e atividades da proliferação do setor. Informamos o titã que precisamos lidar com essas novas excursões como pudermos, tá? Ok. Impulsivo conservar missão a tempo. Tá foda, né? Toda vez aparece isso. Impulsivo conservar missão a tempo. Como assim, eu estou do lado do negócio? Não estou entendendo isso. Pô, eu estou do lado da parada, velho. Como é que não alcança aí, velho? Alcança aí, e aí? Não entendi, velho. Você entra e fica até a próxima. Você já até vem do lugar. Sementa é proliferação. Identificamos sinais de proliferação antes de nos estabelecermos o planeta. Tentando se ter ido é destruir todas as sementes que pudermos localizar abaixo. A gente vai ganhar um negócio para recrutar soldados. O problema é que alguns de nós estão machucados. Acho que passou um tempo que deve estar normal agora. Sei lá, né. Glórias são objetivos opções opções que adicionam risco a uma missão... Mas grant requisition rewards on success. Você deve escolher se acessar antes de começar a missão. Porque esse aqui é um soldado a mais né, essa requisição aqui, seria interessante. Eu vou tentar, vai. Se eu perder eu vou ficar com 0, eu já não consigo fazer nada com esse 1 mesmo então... Fultos Os cavaleiros que não estão machucados, de preferência. Vem agora. Muito bem. Acho que é isso. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Estou pronto. O jogo mentiu para mim. Enfim, tudo certo. Será que vale... Dar um ataque corpo a corpo nesse... Estou na dúvida agora. Preciso levar uma espécie em vivo. Aqui a gente gasta dois pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro. Outro. Estou surpreso que isso ia acontecer. Não era um ataque não letal para o cara não explodir. Eu também tinha certeza. Sim, vamos lá. Estou em posição. Sim, vamos lá. Affirmativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comandante, harvest a árvore da carne. Porra, minha senhora. Achei que você podia ser qualquer um. Aí está brincando comigo. Aí você fez uma brincanagem com a minha pessoa. Não vence. O que é isso aqui mesmo? O teleporte? O teleporte gasta um ponto de ação, né? O teleporte gasta um ponto de ação, né? Hum... E a gente está com a labarda? Hum... A gente está com a labarda? Sim, senhor. Falta não ver aqui, ó. Alguém está marcado como concluído. Como é que falta não? Ao seu serviço. O que é o seu... Ao seu comando? Eu não vou tirar nada de vida dele? Por quê? Eu não vou tirar nada de vida deles, eu não vou tirar nada de vida. E aí eu vou tirar nada de vida! Alguém estava com o inimigo Hans, eu vou tirar para você! As propriedades regenerativas de Nergal fazem com que a armadura não seja restaurada neste turno dos inimigos. Dá para atirar nesses negócios aqui? Não, calma, 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 calma. O cara está querendo ir lá no melee, não é isso que eu quero. Eu quero dar um tirambassa nesse negócio aqui. Ele está querendo... Gente, vocês têm arma para atirar nas coisas. Tô louco. Ae, é isso que eu queria. Ative o ataque explosivo, é isso aí. Vamos lá. Agora aqui... Eu gasto três peças para chegar lá, mas se eu usar o teleporte lá dá um tapa nele. Aí eu gasto um só. Aí eu posso até bater duas vezes, outra vez nem precisa. Ativando. Mas ele foi escolhido. Queria bater por aqui. O que muda se eu bater daqui e daqui? Eu poderia matar aquele cara ali de baixo também. É porque aqui eu ficaria vulnerável. Eu queria bater daqui. Daqui daqui não tem como também, né? Ahn... Bom, se eu dar uma força de força também mata esse cara aqui, né? Deixa eu jogar com o outro aqui primeiro. O que é que eu posso fazer? Ahn... Porque eu não quero tomar muito tiro depois, ó. Sim, comandante. Para o imperador! Eu sou o imperador de vocês! Isso será feito! Desculpe! Desculpe! Ele é morto! Isso vai doer um pouquinho. Você vai morrer! Começa isso! Desculpe! Poxa! Tá, agora! Vem... Pera, quanto eu gasto para fazer a caveirinha mesmo? Uma munição, né? Então... Antes de eu fazer isso... Três PA para chegar ali... Aqui é um PA só. Ainda mais se eu jogar ele para lá, então eu tenho que curar ele mesmo. Desculpe! Desculpe! O Mony Roth está restaurado, irmão! Eu não entendi muito bem como ela quer que eu faça o negócio de capturar o cara, né? Detalhe de avejamento. Abri o ar de detalhe de avejamento para ver a chance de crítica desse ataque. Não, mas não é isso, velho. Ela foi que tinha que acertar eles no melee, mas... Se eu for capturado ele vivo, eu não posso bater até ele morrer, né? Seus ordens. Para o Trono de Golden. Praia o Emperor. Seus ordens. Seus ordens. Agora o Sul eu vou comprar. Que é isso? Seus ordens. Um pedaço é um pedaço é um pedaço. É uma coisa basicamente como recompensa em missões e auxílio extraído seus inimigos em combate, e como é que extrai. Eu realmente não faço ideia. Eu sou a Fúria do Emperor. Estarei com ele. Como capturar o inimigo. Achei um guia completo. Cara, o jogo lá saiu ontem. Esse guia completo é uma bosta. Não sei como capturar os inimigos. Cara, não sei. Eu estou aqui para servir. Vamos tentar dar ataque melee mesmo e torcer pelo melhor, né, eu acho. Encontre-me! Ah, nossa, cara. Eu estou aqui sofrendo pesadamente. Esse aqui é, extrai-sementes. Seleciona um ponto alto com o ícone de semente para extrai-sementes do inimigo. Sim, nós temos. Minha comandação foi para aquela noite. Volta com essa árvore assim que puder. Nós temos purificado esse lugar. Eu estou com você. 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 Vem lá. Knights! Eleni sentada. Vem lá. Daqui a gente tem visão, mas gasto 3 pontos de ação pra fazer isso. O que eu poderia fazer é voltar e trazer eles pro nosso terreno aqui nele. Vamos ver se funciona, tem a estratégia aqui e faz ex-con. A gente precisa de uma arma de longo alcance, é porque essas armas aqui pra fazer essa estratégia realmente é horrível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles não vão passar. Ação! Eu estou com vocês. Quero fazer ele se aproximar um pouco mais Eu acho que tá meio cagado, mas vai aqui não Vai cara, é mais alto ali Suprimido Come at me now Não Aaaaaaah Sim Vamos lá Aqui! Aperto? Então... Como que pega ali atrás? Mano, tinha exatamente onde explodiu a parada. Como é que é possível um negócio desse? Ah não, aí tá trolando. Tá trolando demais. Apareceu claramente, vai explodir aqui amigo. Vai na fé. At once. Firing on top. I am the Emperor's Fury. Or not. Feel my wrath. My hate's wounds. Get to the enemy. Destroy Commander. Sacrifice quebes. Ah não, que eu... Outro personagem, esquece. Calma aí, é esse? Estão prontos. Eu acho que eu vou usar uma... Aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui. E vou lá dar um porradão nele velho. Pode atirar, filho. Tudo escudo. Isso é isso. Bem feito, meu irmão. Mas, os minions do Shade God convergem em seu lugar. Estão na sua terra. Estão na sua terra até os dominantes teleportem pelo serviço. Estão na sua terra até os dominantes te teleportarem. Aperto aqui. Para o Golden Throne. Pior que se eu me esconder aqui. Esse cara vai chegar no próximo turno, né? Esse fogo me fodeu muito, cara. Eu vim pra cá, né? O que eu posso fazer? Esse fogo trollou demais, né? Não dá pra me curar, velho. Estava em cima do fogo. Eu ia curar e tomar do nível. Ah, desgraça! Não! Esse cara ainda vai ganhar reforço, velho. Se precisasse. Ah, tem outro grupo. Meu! Que da céu, cara! F run, já foi, amigos. F. Perdemos. Estcode. Que? Tá louco, maluco! Que que é isso? Possa, o jogo estava divertido, agora está começando a ficar puro. Aguarde a extração. 2 turnos. Eu vou te segurar. Usa sua arma, você tem um ícone aqui, ataca que não é uma coisa que você tem, é porque você está longe da caixa, é isso? Meu chapéu, usa a armadura. Quero saber onde vai estar essa extração, porque... Nossa, está muito na merda. Agenção. Defira! Vamos ativar armas de longo alcance, mais um tordoamento. Ah! A menos que os dois tem sede de vida né, os dois não tem armadura, só se fosse matar aquele cara ali, mas aquele cara tá atordoado. E é melhor pra mim, acho que... Ah, você vai gastar de qualquer jeito, então eu poderia bater e usar teleporte. Não vou lesar o negócio aumentado pra não aumentar a parada ali em cima. Tá, vim pra cá primeiro... Aí... Será que aqui tem cover de dois lados, menos nas costas, eu preciso de um lugar que tiver esse cover nas costas. Tem que gastar três né. Eu estou aqui para servir. Aqui ele tá atordoado né, eu acho que ele deve estar. Ele parece que tá atordoado pra mim não. Sua vida tá como? Mal ou menos né. Tá melhor que a do outro de atrás. Caraca velho, situação está tensa e dramática, meus amigos. Se eu aumentar a sua armadura, a gente poderia tentar dar um tiro ali também né. Para acertar dois os caras deles. Calma, só acaba quando termina velho. Aqui gastar dois né. Vamos fazer o seguinte então, ó. Um ponto de armadura. Um ponto de armadura. Aí aqui dois pontos. Vamos. Você tem o primeiro. Você tem o primeiro. Agora aqui. Vamos até o alcance do próximo turno. Pode tirar em mim já né. Eee Link, boa tarde. Se eu pegasse um full cover bom aqui, eu poderia ficar muqueado sozinho aqui velho. Se eu pegasse um full cover bom aqui, eu poderia ficar muqueado sozinho aqui velho. Tipo aqui ó, se eu pegar esse cover aqui, olha o lugar que dá pra eu ir me curar Minha fé é restaura, irmão Como curou? Caralho! Ataque! Bota eles todos! Morra, morra, morra! Ele não entende? Os Anjos vão cair! Eu já estou preso, amigo! O cara me prendeu preso! Caralho! Deus, veja por mim! Oxe, eu estou em full cover, estou mentira? Beleza! Estou em full cover, estou mentira, como é que pode isso? Eu estou mais forte! Estou mais forte! O que? Estou morto em morte! Estou morto em morte de morte! Estou morto em morte! Vem pra cá, não tem nenhuma zona pra cobrir na gente. O Enverro para atendimento. Estão prontos prontos. Não! Não me dê agora! É, tem as mesmas raças, não todas, mas tem a maioria. Porque é Warhammer também, né? Mas é uma forma de pegar mais futurista mesmo. Mas é bem diferente um universo do outro. Estão prontos. Você é o Enverro. Onde é que você vai? O Enverro. O Enverro. O Enverro. O Enverro. Você é o que está com mais vida. Provavelmente eles vão jogar alguma granada, estou com um pouco de medo disso. Mas vamos embora. Uma transformadora. E a gente poderia dar um volta pra cá, né? Ou melhor pra cá. Ah, ali não está funcionando muito bem. É que pra cá acho que você vai precisar chegar atirando se os caras chegarem muito perto. Eles vão chegar perto. Tão perto assim. Então vai pra cá mesmo. E você... Você poderia matar esse cara pra mim aqui. Se eu usar ofensiva... A gente eliminou um tiro desse lugar aqui. Tem mais três. Três tiros te matam com armadura? Eu acho que não. Mas você ficaria meio que preso ali, né? Então nesse caso é melhor a gente colocar você... Aqui. Que gasta dois. Mas só está com dois. Ah, então. Eu estou com medo de como é que vai ser essa fuga primeiro. Se eu vim pra cá, provavelmente ele vai pegar esse cover aqui. Um full cover. Pra mim vai ser ainda pior. Daqui se consegue acertar ele... É, estou num lugar muito bosta, velho. Acho que eu vou arriscar ficar aqui mesmo, velho. Ao seu serviço. O outro lá embaixo está no full cover também. Espero que a extração seja do jeito que a gente vê. O teleporte, né mesmo. O que é esse 3, 2? O que é esse 3, 2? O que é esse 3, 2? Fica aparecendo no negócio dele ali. Mano, eu vou vim pra cá, vai. Vambora. Se bem que eu não vou usar esse aqui não, porque eu acho que vai aumentar de 100% a parada. Pessoal, eu vou te atingirar! Vou nos proteger. Atenção, eu vou te atingirar. Eu vou te atingirar. Brasileiros, eu não vou te atingirar. Eu vou te atingirar. Vim pra cá, vai nos proteger! Por favor, que a extração seja feita pelo teleporte, cara. Atenção! Teleporte, 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 teleporte. Teleporte, 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 teleporte. Só pode ser teleporte. O jogo não espera que eu vá sair correndo pelo meio de tudo isso aqui, né mesmo. Não tem nem fogo, cara. Olha o todo de gente que tem aqui, mano. Teleporte, teleporte, teleporte. Teleporte, teleporte, teleporte. Iniciando sequência. Eles não vão me ver aqui. Teleporte, teleporte, teleporte. Iniciando sequência. Não sei, mas eu quase morri, velho. Que coisa triste, cara. Eu, o suporte do time, quase que eu fui demais, velho. Será que eu tô vivo, mano? Eu tava no chão, né?